Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma notícia que dá vontade de rir pra não chorar. Um comentário aí numa entrevista, que foi bem arrogante na minha opinião, sobre o Days Gone, um dos criadores, desenvolvedores ali de Days Gone, que ficou meio bolado com os fãs e consequentemente muita gente ficou bolado com o comentário dele. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E então, se você quiser participar aí pra ganhar um Oddworld ou um Outrider, acessa o meu link na descrição aí, 0800, rapidinho, fácil de participar. Beleza? Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Bem, a gente tem uma figura chamada John Garvin, que ele faz parte da equipe de desenvolvimento do Days Gone. Ele é diretor e escritor do Days Gone, né? Então ele tava participando de uma entrevista e tem bastante gente perguntando e cogitando sequência, um Days Gone 2 e etc. E aí, consequentemente, juntando com esse assunto de sequência, veio à tona. Ele comentou que parte do dinheiro arrecadado por Days Gone veio de promoções e não veio do valor de lançamento full price, que era os 60 doletas, né? E aí ele falou a seguinte frase, que é bem arrogante, né? Tem uma opinião sobre algo que o público pode achar interessante, mas isso pode incomodar alguém. Ele falou, se você adora um jogo, compre ele pelo preço normal. Pô, mandou um palavrãozão lá. E não posso dizer quantas vezes já ouvi jogadores dizerem, vou comprá-lo com um desconto, vou esperar que eles cheguem na Plus, por exemplo, ou algo parecido. E ele acrescentou falando, só estou dizendo que você não tem que reclamar se o jogo não tiver sequência ou se suas vendas não forem compatíveis com as metas do lançamento. Aí ele falou que God of War, o primeiro, né? O antigo, vendeu milhões de cópias em seu lançamento. E você sabe como terminou, tendo várias sequências. Já o Desgoni, não. Estou expressando opiniões pessoais como desenvolvedor. Não trabalho pra Sony, não sei todos os números. Ou seja, né? O cara cantou a pedra ali, mandou assim, ó, vou digitar uma regra aqui. O que eu tô falando aqui tinha que ser regra, mas, né? Tem que comprar jogo full price. Não interessa. Se você gosta do jogo, compre full price. Aí eu te pergunto, como que eu vou saber se eu gosto de Desgoni, se eu nunca joguei? Uma coisa é você comprar uma sequência. Tipo, eu joguei God of War. Vai sair o God of War 2 aí, da versão nova? Pô, eu sei que eu gostei do primeiro jogo. Eu gostei da história. É mais fácil eu chegar lá e dar meu dinheiro no lançamento. Agora, um jogo que acabou de sair, que você não conhece a franquia, né? É muito mais difícil, tá? É uma afirmação bem egoísta, no meu modo de ver. E ainda, a gente precisa lembrar que a própria indústria cava isso. A própria indústria faz isso. Hoje, você tem muito menos pessoas comprando jogos em pré-venda, por exemplo. Por quê? Você não sabe a bomba que vai chegar nas suas mãos. Muita gente tá deixando de comprar. Eu tô falando por padrão um pouquinho mais americano, tá? Que no Brasil, a gente entende que é diferente. Muita gente tá deixando de comprar jogos no lançamento. Mesmo lá fora. Aqui, mais ainda, por causa dos valores, né? Deixa de comprar porque os jogos saem problemáticos. Dá pra você fazer... Eu posso fazer um vídeo de 20 partes falando de jogos que só ficaram bons depois de 3, 4, 1 ano. Então, isso é uma prática que tá acontecendo com a indústria. Que é lançar jogos em open beta ou beta test, sei lá. Visto aí o último que saiu. E ir melhorando com o tempo. E quem pagou o preço cheio, fica lá recebendo um jogo totalmente injogável. Ruim, cheio de problemas em alguns casos. E quanto o cara que vai pagar lá na frente pela metade do preço. Tem gente aí, por exemplo, com Cyberpunk pagando 50 reais no Cyberpunk. E já pegando o jogo corrigido. Então, por que o cara vai ser burro pra poder comprar um jogo no lançamento? Se os caras lançam o jogo bugado. Se a própria indústria tá acabando ali com os jogos sendo lançados de uma boa forma. E o próprio Desgone, cara, é um exemplo perfeito disso. Porque o Desgone, ele saiu bugado. Ele tinha muitos bugs. Eu não tive muito saco de zerar o Desgone. Eu não gostei muito do jogo. Mas eu joguei ele. Joguei ele por algumas horas. E tinha bugs. Claro que não era nada nível Cyberpunk. Mas era um jogo muito bugadinho. E, consequentemente, quem deixou pra comprar em promoção, se deu bem. Você quer receber o produto completo. Você não quer pagar o negócio pra testar. Sabe? Então, o cara tá totalmente sem moral de falar isso. Né? O Desgone... Quis comparar o Desgone com o God of War. Tudo bem que o Desgone vendeu muito bem, tá? Mesmo ele ter sido bem fraco. Aí, ele vendeu bem. Mesmo ele sendo bugadasso. Mas ele ainda quis comparar com o God of War. Sendo que o Desgone foi um produto que saiu extremamente duvidoso no seu lançamento. E que, consequentemente, não era um jogo muito que valia a pena comprar full price, cara. E aí, ele reclama como se fosse a culpa da galera que não compra no lançamento. Por um jogo não ter sequência. Sendo que, muitas vezes, a culpa é da indústria. O Desgone é culpado disso, cara. Se muita gente não comprou no lançamento é porque o jogo era bugado. Muita gente lê, reviu, vê que o jogo é bugado. E deixa pra comprar depois. Espera uma promoção, cara. Porque o jogo não é tudo aquilo. Então, ele tá tentando meio que justificar o fracasso de Desgone. Culpando quem pegou o jogo agora na Plus. Que tá 0,800, né? 0,800 entre aspas. Pegou o jogo agora ou pegou numa promoção. Tentando colocar a culpa em cima dessas pessoas. Uma afirmação pra mim totalmente arrogante. O cara foi muito, tipo... Muito aleatório falando isso. Foi muito burro pra mim. E eu, obviamente, discordo totalmente com isso. E, cara, mesmo pro padrão americano, né? Aqui, a gente sabe, 250 anos de reais no jogo. Mesmo pro padrão americano, às vezes 60 dólares faz falta. Você não sabe. Existem pessoas que... Não é todo mundo na América, nos Estados Unidos. Por exemplo, que tá sobrando dinheiro. Muito pelo contrário, cara. Às vezes, 60 dólares dependendo pro cara ali. Vai fazer diferença no final do mês. Porque 60 dólares nos Estados Unidos, você compra... Deixa de comprar muita coisa. Porque 60 dólares lá, realmente, é um dinheiro que vale, né? Então, você deixa de comprar muita coisa pra comprar um jogo. E, às vezes, mesmo sendo, obviamente... Se comparar com o Brasil algo mais barato. Em relação ao salário e jogo. Ainda assim, pode fazer falta pro cara. Então, mesmo nos Estados Unidos, isso é complicado. Você não pode obrigar as pessoas a comprar jogo full price. E ainda falar... Ai, se você ama o jogo, compra full price. Como se o cara fosse saber que ele ama o jogo sem ter jogado. É complicado demais isso aí que o cara falou. E até um grande nome também aí rebateu ele, consequentemente. Que foi o Matt Piscatela. Que ele é chefe e analista de videogames. E faz parte do NPD Group. Que é uma rede de dados em videogames nos Estados Unidos. E ele falou o seguinte, né? Se um jogo não vende bem no lançamento. É provavelmente por culpa do jogo. A sua campanha de marketing. Ou do seu preço. Que não incentivou o consumidor a comprá-lo. Culpar o consumidor por um jogo que não vende bem no lançamento. Está um pouco errado. E, obviamente, né? Ele está totalmente correto nessa frase que ele falou. E ele, como trabalha diretamente nessa área, né? O Matt Piscatela. Ele falou que vários títulos que ele teve. Muitos realmente fracassam no mercado. Entretanto, outros conseguem fazer isso certo. E se não fizeram certo, eles tentam buscar o que está errado. E o que precisam fazer melhor da próxima. Ele fala que nunca é culpa de quem comprou. E sim culpa dos próprios desenvolvedores. Se você tem um produto que você vende mal no mercado. A culpa não é de quem não comprou. A culpa é de você que ou não soube realmente vender. Você não soube fazer um marketing. Você não soube, talvez, colocar um preço competitivo. E isso aí realmente acontece, né? Então, você meio que não tem como culpar um fracasso de um jogo. Colocando culpa nos clientes. Até porque, se fosse assim. Não teria mais jogos hoje sendo feitos. E você tem muitos jogos sendo produzidos. Se fosse assim, muita gente que compra jogo em promoção. Hoje, você não teria basicamente sequência de nenhum jogo. O que não é totalmente surreal, né? A gente tem várias sequências de jogos sendo lançados várias e várias vezes. Então, realmente, foi uma afirmação muito infeliz desse cara. Quero colocar a culpa no consumidor. Que compra um jogo em promoção. Um jogo como Days Gone que saiu bugado. E ainda quer falar que a culpa é nossa. Pelo amor de Deus, né, cara? É, é isso daí. A própria indústria faz caca nas paradas. Lança milhares de jogos bugados. E os caras querem que a gente dê confiança pra qualquer coisa que sai lançando. Não é óbvio que ninguém vai fazer isso. Se ele dos 60 dólares, seja 350 reais. No país nenhum, né? A galera vai fazer seu dinheiro valer. Não importa se seja pouco ou muito. E é basicamente essa daí. É a minha opinião. E é do Mato Psicatela. Que realmente concordo também com ele. Foi bem infeliz esse cara aí. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo em si. Porque do cara falar os negócios, eu não gostei muito. Não, né? Mas é isso aí. Se vocês puderem deixar aquele like, se inscrever no canal. Agradeço bastante. Um beijo no popô. Fico por aqui. Abraços. E fui.